Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo extra, que é um especial de dois anos do canal, porque hoje, no dia 11 de julho, o canal está completando dois anos de existência e para comemorar isso tudo, faremos um sorteio lindíssimo e muito bom. Então, assistam o vídeo até o final. O sorteio de dois anos aqui do canal vai ser em parceria com a Plataforma 21 e com a editora seguinte. Ao todo, vamos ser seis vencedores e vamos ao que interessa, que são os prêmios. Então, vamos com calma, porque é muita coisa. Dois dos vencedores vão receber A Maldição do Vencedor, que é o primeiro lançamento da Plataforma 21. Eu tenho três edições desse livro, então eu vou doar duas delas para os dois vencedores desse sorteio. Quem ganhar os livros não se preocupe, porque está emplastificado ainda, está tudo super bonitinho, cheiroso e, enfim, vai estar em boas condições. Da editora seguinte, os dois vencedores vão poder escolher entre esses quatro livros aqui. Mundo Novo e Nova Ordem tem vídeo aqui no canal. Ou então você também pode escolher ou A Rainha Vermelha ou A Rebelde do Deserto, que os dois livros também têm resenha aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição. Da Plataforma 21 teremos dois vencedores e cada um deles vai escolher um livro entre esses cinco aqui. Desses cinco temos Tudo Pode Acontecer, que tem vídeo aqui no canal. A Zylon, que em breve vai ter vídeo resenha. Maze Runner, Blackbird, O Jogo Infinito, que é o primeiro livro da nova trilogia do James Dashner, que é o autor de Maze Runner. Agora que vocês sabem quais são os prêmios, temos que saber como vai funcionar o sorteio. Na descrição eu vou deixar um link para um formulário em que tem várias opções de coisas que você pode fazer. Quanto mais opções você preencher, mais chances você tem de ganhar. Dentro do formulário existem algumas opções em que são obrigatórias para, caso você seja sorteado, você receber o seu prêmio. Você tem que estar seguindo as redes sociais das duas editoras, tanto da seguinte quanto da Plataforma 21. E você também tem que estar seguindo as minhas redes sociais, que são todas estantes quadradas, e é o Facebook, o Instagram e o Twitter. E também tem que ser inscrito aqui no canal. O resto são opcionais, então você pode fazer ou pode não fazer. Só que quanto mais coisas você fizer, mais chances você tem de ganhar. Se você não entendeu alguma coisa aqui na descrição, vai estar tudo explicadinho, bonitinho, com todas as regras e todos os links em que eu falei. O formulário vai ficar aberto até a meia-noite, de sábado para domingo, do dia 23 para o dia 24. E no domingo, dia 24, eu vou fazer o sorteio via Snapchat, que é para vocês verem em primeira mão quem é o vencedor. Então não se esqueça de me seguir lá no Snapchat. Mas se você não puder ver o Snapchat, não se preocupa que eu vou divulgar os vencedores em todas as redes sociais. Então é só você ficar ligado nas redes sociais que você vai descobrir quem ganhou o sorteio. Mas enfim, deixando um pouco o sorteio de lado, eu queria agradecer a todo mundo que assiste o canal, tanto as pessoas que assistem desde o começo, desde dois anos atrás, quanto você que está chegando agora. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu gosto muito de ler todos os comentários e fico muito feliz quando alguém diz que gosta muito do canal, então eu gosto muito de um vídeo que eu fiz. Eu queria muito agradecer a todos vocês e esse sorteio. É uma pequena forma de agradecer a vocês por me acompanhar há tanto tempo. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Boa sorte no sorteio e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho